Anywhere you go, anywhere you go, give it all Lá em Portugal chama Pai Natal Pai Natal Pai Natal Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gente, na manhã desse domingo Os peões surpreenderam todo mundo ao montarem uma árvore de Natal Uma árvore de Natal que eles mesmos confeccionaram as bolinhas, os enfeites Até a estrelinha com as coisas que eles tinham lá na sede, né? Já que eles não têm acesso a nada Aí colocaram algodão, fizeram a estrelinha de papel, enfim O André Gonçalves que deu a ideia E todos os peões gostaram muito, entraram nesse clima de Natal A Jaqueline ficou muito emocionada ao ver essa árvore de Natal Acho que ela ficou com saudade aqui da família dela, né? Aliás, todos os peões falaram que nessa época eles ficam bem mais próximos das famílias E que estavam morrendo de saudade de todo mundo E que não viam a hora de saírem pra passar o Natal com os familiares Mas a árvore ficou bem bonita O André é muito caprichoso E o Tomzão deu a ideia até deles fazerem uma manjedoura, né? Pegar um pouquinho de palha lá no curral dos bichinhos Colocar umas caixinhas E a árvore vai ficar bem bonita Eu acho que na edição de domingo vai mostrar pra vocês Como que ficou a árvore Lembrando que hoje tem a prova do Lampião E também tem o jogo da Discordia mais tarde, pessoal Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa iniciativa do André Gonçalves De eles fazerem essa árvore de Natal Pra trazer um clima de paz lá pra casa Quem vocês acham que serão os três peões Que vão pro top 3 da Fazenda 15 E quem vocês acham que vai ser o grande campeão Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aquele like também pra ajudar o canal a crescer cada dia mais Muito obrigada por vocês acompanharem o canal Um beijão e até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti